Ele continua por aqui, mas eu aproveito para chamar a Mariana Janjacomo, que hoje nem deve ter dormido porque notícias não pararam de surgir por aí, inclusive uma foto que vai virar muito famosa e que todo mundo deve estar repercutindo e muito, porque depois de dois anos e meio, Donald Trump, gente, voltou a postar no Twitter, atualmente é o ex, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, publicou justamente aquela foto conhecida como mugshot que tirou ao ser fichado na prisão lá da Geórgia. Ele que é acusado de tentar alterar o resultado das eleições em 2020 e a Mari vai detalhar para a gente um pouquinho sobre esse processo, então, e principalmente como é que foi essa chegada de Donald Trump por lá, ele que pagou fiança depois para ser liberado. Mari, bom dia para você. Oi, Muriel, Américo, bom dia, bom dia a todos. Pois é, Muriel, essa foto que vai circular muito por aí, vai circular tanto entre os que criticam, os que se opõem a Donald Trump, entre os apoiadores também, ele mesmo, né, divulgando bastante essa foto. Voltou ao Twitter, o ex, na verdade, como você bem disse, Muriel, para publicar essa foto e abaixo alguns dizeres. Então, falando em interferência nas eleições, jamais vamos nos render. O que, claro, né, leva a gente a pensar que Trump pensou muito nessa pose, na cara que ia fazer, na expressão facial que ia ter na hora de tirar essa foto. Claro, tudo muito bem pensado, tudo muito estratégico ali para tentar realmente atrair ainda mais apoio entre os eleitores dele. Então, Trump usando cada oportunidade que ele pode para atrair o apoio dos eleitores, energizar a base de eleitores e convencer essas pessoas de que existe realmente uma perseguição política contra ele, não só contra ele. O que Trump tem dito nos e-mails que ele manda para os apoiadores é que eles estão atrás de nós, eles estão me usando para ir atrás de nós. Ou seja, ele tenta criar esse senso de pertencimento, né, entre os apoiadores dele como se fosse uma causa comum, como se a questão de defender o das acusações fosse uma causa comum entre todos eles. Trump tinha sido banido, né, do Twitter, que era, então, o Twitter depois foi colocado lá de volta, não usava a plataforma, usava sua própria rede social, a Truth Social, e agora voltou, então, para publicar essa foto. E essa é a primeira foto de um ex-presidente dos Estados Unidos, é a primeira mugshot de um ex-presidente dos Estados Unidos. O que esse país viu ontem foi algo sem precedentes. A primeira vez que um ex-presidente americano foi se apresentar à polícia em uma prisão, nos outros três processos nos quais é réu, Trump se apresentou às autoridades nos tribunais. Então, ontem foi a primeira vez que ele foi a uma prisão e que ele tirou essa foto, a mugshot, ele tinha sido dispensado dessa foto até então pelas outras autoridades, pelos outros responsáveis dos outros casos. Agora, então, Trump teve essa passagem breve pela prisão. Ele ficou lá há pouco tempo, tirou a foto, coletou as impressões digitais e depois saiu de Atlanta, saiu da Geórgia. A passagem por lá foi muito mais rápida do que a de outros aliados, né, são 19 acusados no total nesse processo da Geórgia. As acusações variam entre extorsão e integração de organização criminosa para mudar o resultado das eleições de 2020 na Geórgia, estado tradicionalmente republicano em que Joe Biden conseguiu a maioria dos votos na última eleição. Então, são 19 acusados, todos precisam passar por esse processo na cadeia. E enquanto as pessoas vão se apresentando, a promotora responsável, a Fanny Willis, tenta adiantar a data do julgamento. Esse julgamento estava previsto para março do ano que vem, o que já seria considerado rápido, mas ela quer um julgamento ainda mais rápido, ainda em outubro, no dia 23 de outubro. Ela entrou com esse pedido, com essa proposta de o julgamento ser realizado ainda em outubro, algo que muitos especialistas acreditam ser bastante difícil por uma série de razões, pela forma mesmo como a justiça funciona. Os advogados de Trump também já disseram que se opõem a essa data de 23 de outubro. Eles, claro, tentam mover o caso da justiça estadual para a justiça federal, para um tribunal federal. Isso ajudaria Trump, em tese, ele poderia ter mais vantagens ali em um tribunal federal. E se não for possível, eles querem pelo menos adiar ao máximo esse julgamento. Então, pensando em algo até para depois das eleições, as eleições que acontecem em novembro do ano que vem. Lembrando que, claro, apesar de todos esses problemas na justiça, Trump continua o favorito do Partido Republicano para disputar as eleições contra Joe Biden no ano que vem. Então, ele continua com bastante apoio. Só que esse caso da Geórgia é o caso que tem o maior potencial de estragar as ambições políticas e os planos de Donald Trump. Porque se trata de um caso na justiça estadual, e aí Trump não teria, mesmo se Trump for reeleito presidente, ele não teria a influência necessária no Departamento de Justiça para se livrar dessas acusações. E porque algumas especificidades da lei da Geórgia tornam difícil até o perdão. Nem se o governador da Geórgia quiser perdoar Trump, ele não pode, por causa da legislação. Então, por isso que esse caso incomoda e preocupa tanto. E é por isso, claro, que todos os olhos estão voltados para essa situação que pode ser decisiva para as eleições do ano que vem. Muriel. Ações importantíssimas, Mari. Obrigada, viu? Um bom trabalho para você por aí. Claro, qualquer novidade envolvendo Donald Trump é só nos chamar.